Eu tenho uma profunda inspiração pelos atores, é o que eu mais gosto de fazer, de dirigir ator. Porque cinema tem outra coisa, tem câmera, tem isso, tem aquilo, tem tantas, a sétima arte, que engloba todas as artes e tal, esse momento também é o momento mais mágico, quando os atores ficam aqui, quando começam a tomar forma mesmo, em geral é numa sala, assim, marca, faz marcações e tal, como se ensaia teatro antes de ir no palco. É muito importante ouvir o ator e falar o minimamente necessário, porque o ator é o seguinte, se você tem aquele circo todo, com 80 pessoas, aquela conta, aquilo tudo acaba quando você diz a ação, aquilo tudo está tudo em cima dele quando você diz a ação. E se ele não arrasar, e se ele não fizer o elo, os dois a dois, dá tudo errado. Abre a receita certa para amar dois homens, seus dois maridos. É dois grandes prólogos. Olha como era a vida dela com o primeiro marido, olha como era a vida dela com o segundo marido, e ela com os dois maridos, é só os últimos 17 minutos, 17 minutos finais do filme. Então, eu sempre disse, puxa, eu quero saber o que acontece daqui para frente. Tanto que, logo depois que a gente fez o filme, eu e o Jacobo fizemos um roteiro da continuação. Daqui para frente, tem muito pano para a manga aqui. Mas o Jorge sempre disse que não queria que nada fosse, que a história continuasse. Você foi casado com a Amy, que foi a mulher do Spielberg, e ela tem uma declaração, que você e o Spielberg são amigos. Não sei se ela já estava separada ou não. Claro. Mas ela disse que eles são tão amigos, que ela se sentia Dona Flor e seus dois maridos. Uma relação muito cordial, eu dirigi um filme para ele, inclusive. Um longa-metragem feito para a TNT, com o Eric Stokes, a Jennifer Connelly, que não é nem famosa ainda. Um filme que eu pouco anesto, curto muito o filme Noir. E teve uma vez que ela estava fazendo uma peça em Nova York, a gente estava morando em Nova York. A gente namorava no Santos, ela estava tendo uma peça em Nova York, ele estava em Nova York. E nós fomos jantar os três. E uma hora ela falou, pô, eu estou me sentindo a Dona Flor e seus dois maridos. E o que a gente tem em comum é que tanto ele cobrou, eram os dois nerds. E a prova disso é que nessa noite a gente foi jantar no restaurante, e estavam os integrantes dos Rolling Stones, menos o que o Jacobo. E eu e o Steve não sabíamos o que eles eram. Essa coisa de ter começado a fazer cinema muito cedo e tudo, e sermos assim, rápido de cinema, e nem rendimentos, eu queria o Steve ter muito em comum. Foi para o Paraíba. Então eu queria saber como que você se sentiu fazendo, dirigindo uma pessoa com quem você tem tanta intimidade, como é uma esposa. A Amy não é um sonho para qualquer diretor, porque a Amy é uma atriz que se entrega ao nome de diretor da Amy, ela não é uma atriz que precisa de diretor da Amy. A Meryl Streep diz uma coisa que eu concordo totalmente, que 45% dos diretores não sabem o que estão fazendo e atrapalham os autores. 45% não sabem o que estão fazendo, mas não atrapalham os autores. E 10% sabem dirigir. Isso é o Meryl Streep do Steve. Eu concordo. Você concorda, né? Eu sempre estava falando ele da... O cara do seu, eu acho que ele também concorda. Você concorda? Você concorda, viu? Concordo, acho que é um... Eu não sei em que proporção, se é igual ou igual. Mas quando eu 10%, eu absolutamente concordo. Eu só 10% sabem quanto eu trabalhei com o Brandão Filho, que é extraordinário lá no romance da pregada. E eu não fiz nada. Quer dizer, a melhor direção do texto é você ficar calado. Você, sabe, outro ator extraordinário, com quem Luiz Gustavo, Tata. Pô, eu fiz pouquíssimo ali. Ele, inclusive, às vezes até dirigiu os outros atores. Aí os outros atores olhavam pra mim. Aí eu dizia assim, não. Ele tá certo. Tá me ajudando. Eu acho que quando eu dirigia o Vilpa, eu ainda falava demais, né? A Sônia, eu, o Álvaro, a gente era um pouco rebelde. Tão jovem, talvez, quanto o Bruno. Ou talvez até mais crianças que o Bruno. Dirigiu, sim. Dirigiu tudo o que está, o Vilpa está, porque ele quis que se tivesse. E a gente teve o atender da forma mais maluca do mundo a ver o que indicava que o canal se seguia no filme. Não tem nada no filme que eu diga se pra mim, ah, não, isso é que eu fiz. E o Bruno nem sabia. Você não sabia no rádio, né? É. Isso é no rádio? Isso é no rádio, eu não sabia. Qual que é no rádio? É que eu tinha que ficar morto durante uma semana no caixão. O caixão, eu pegava o Enso Itália. Cadu o sol. E depois de uma certa hora, eu fico muito inconfortável. Então eu tinha um rádio de pilha pra assistir o jogo. O Racino viu o jogo de futebol. E eu conseguia ficar três dias mordinho lá e eu pegava o futebol. E o time passou e eu vi o rádio e eu queria ir tomar. Mas se eu for o mesmo sítio... Outra coisa que o Bruno dirigia e fazia a câmera. Eu só fui, sou de monitor de vídeo, quando eu fiz o meu quarto filme, que era o B de no Asfalto. Então, no meu estômago, eles tinham que dizer, eu operava a câmera. E, com a dessa parte, eu sou muito bom operador de câmera. Então, até hoje, até, no 174, eu operei muito a câmera, porque é uma câmera mais leve, 16mm. Não deixe qualquer coisa entrar no caminho do seu destino. Eu comecei a fazer teatro também. Eu dirigi uma peça há dois anos atrás. Quero dirigir mais teatro. E é diferente? Totalmente diferente. O teatro é o oposto, inclusive. No cinema, você pode passar essa inquietação, uma coisa de olhar, uma coisa sutil. No teatro, você tem que... A pessoa não faz o que você viu que acabou de fazer, porque a pessoa lá da última fila tem que receber isso. Um bom diretor pode pegar um ator medíocre e conseguir dele um trabalho maravilhoso. No entanto, um mau diretor pode destruir, no cinema, um excelente, maravilhoso ator. No teatro, não. No teatro, o ator apresenta aquilo que ele é verdadeiramente. No teatro, a câmera é o ator. O ator, no fundo, é a pessoa mais importante, digamos, porque os espectadores veem os atores. E o ator é o fim de tudo e é o início de tudo. Quer dizer, é a pessoa que você está vendo. Não é para menos que, historicamente, cinema americano, já no início de 1910 e 1920, eles descobriram que era em torno do ator que eles tinham que criar a mitologia do cinema e a popularidade do cinema. Coisa que, de certa forma, teve um pouco de fato, saindo hoje, aqui no Brasil, seguindo o mesmo modelo. Não é preocupado, porque ninguém sabe quem é o diretor daquele filme, quem é o produtor, quem escreveu o roteiro, mas você sabe quem é o ator. E é normal isso, o ator é que faz aquilo tudo viver e existir. Mas o cinema é um trabalho de equipe. Muito obrigado! Muito obrigado! Aconteceu, por exemplo, uma coisa no festival de Maria D'Avra. O filme que eu mais gostava era um filme chamado Mother. O filme tem uma fotografia belíssima, um roteiro extraordinário e uma interpretação de uma atriz com a chafa encantadora. E a gente discutiu a respeito desse filme durante uma manhã inteira. O Júlio tinha um americano, um argentino, uma espanhola. E a gente acabou no premiando esse, que era a opinião do Júlio, o melhor. Por uma razão singular. Não havia nenhum chinês me apoiando o presente ao festival para receber o prêmio. Então a gente foi para um outro. Levou o prêmio, o cara que estava presente lá, inclusive, um premiando com o ator, bem-vindo de ouvir. Mas ele estava lá desde o primeiro dia, muito pouco pronunciado. É evidente que o interesse, o desejo do jurado é a premiar o melhor. E, eventualmente, até acontece o melhor ser premiado. Mas eu não sei se isso é tão importante, não. O mundo do melhor do cinema, do mais novo, do mais provocador, do mais diferente, do mais curioso, está vindo do Oriente. O Wilker Valor, acho maior, porque é uma visão. Os asiáticos, os orientais, eles têm uma visão totalmente diferente da de nós. E não só cinematográfica, mas da vida. Então, quantos dos seus filmes foram feitos com roteiros? Os melhores filmes, pelo menos os melhores filmes que eu mais admiro, mais gosto, sempre se beneficiaram muito da parceria roteirista e diretor. Porque eu acho que eles se complementam. O início é o personagem e o fim é o ator. Quer dizer, por isso, então, o roteiro. E através dos personagens é que você conta as histórias. A trama é boa quando ela vem do personagem. Porque todos nós tramamos. A dramaturgia está ali, a dramaturgia. Por isso que o ator que faz teatro faz tudo bem. Por isso que a gente diz que existem atores e artistas de cinema. Então, a diferença aqui no Brasil que não chega a ser atores e estrelas é entre atores e desinibidos. Desinibidos.